Leona, você tá tão estranha. Eu? Não, é impressão sua. Tá tensa, tá travada, tá presa. É que eu briguei em casa com a minha mãe. A sensação que eu tenho é que você tá escondendo algum segredo. Que você tem alguma coisa pra me falar e não quer falar. Você tá escondendo alguma coisa? O único segredo que eu tenho na vida é você, Duda. Eu não quero que a nossa relação seja um segredo. Dá só mais um tempinho, por favor. Eu te amo. Você sabe que meu amor por você é minha maior verdade. Obrigado. Finalmente você me trouxe aqui, né. Duda e a Leona juntos. Não sei nem o que dizer sobre isso. Vambora daqui, vai. Não, eu... Confesso que não me soa nem tão surpreendente assim. Eu já tinha percebido um clima entre os dois desde o aniversário do Sushi. Mas... Nunca me passou pela cabeça que os dois... Não, esquece isso. Vambora daqui. Não. Não. E por que eu ia querer embora daqui, Sérgio? Não. Vem. Vamos cumprimentar. Não, eu tô te pedindo. Vambora daqui. Vem, Estevão. Vem. Duda. Leona. Mas que surpresa. Oi, Bel. Nossa, Bel. Você chegou justo na hora do nosso primeiro beijo. Ah, é? Ah, mas que coincidência. Pois é. Eu e Leona, a gente tava aqui exatamente no momento que a gente ia pedir... Eu sei. Eu já entendi. Mas... Só passamos aqui mesmo pra dar um beijo. Nós não queremos atrapalhar. Não. A gente já tá de saída. Que coisa, né. Você chegando, a gente saindo. Não precisa sair. Não é, meu amor? Podemos jantar os quatro juntos. Inclusive, Duda, eu queria aproveitar a ocasião pra te pedir desculpas. Eu confesso que eu sempre senti ciúmes na minha mulher. Mas vendo você assim com a Leona, eu percebo o completo idiota que eu fui. Amigos? Mas pra que a pressa? Por que vocês não sentam aí e tomam um café com a gente? Não, não. Não dá, Bel. Eu tenho muito trabalho pra entregar amanhã. Trabalho, inclusive, que o seu marido me deu. Ok. Desculpa mais uma vez, Duda. Até logo. Tchau, Bel. Tchau. Tchau, prima. Tchau, Leona. , tchau. Senta aqui, Bel. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, tchau.